No Ronaldo, de novo a bola na frente, recebeu, tá valendo pro gol, é gol! Olha a bola pra área, cabeçada pro gol! De tudo quanto é jeito, olha lá, levantamento do Alessandro, chegou! Perna esquerda na bola, Damião sobe com esta! Bora do Luka, olha o toque! Levantamento de escantenário, cabeceio, gol! Falou, vai agora pra cobrança do Alessandro, costa! Gol e falta, vai pra cobrança o Moisés, joga perigosa pra cabeçada do Dourado! Rodinei, escanteio, bola na grande área, cuesta de cabeça! Sai o levantamento, Rodinei, gol!